Hoje eu vim conversar com você sobre como confirmar a presença dos seus convidados. Como ter 100% da sua lista e dos seus convidados presentes na sua festa. Vamos lá? Eu sou Ellen Pires e se você não me conhece, eu sou do InVip, a plataforma de convites online para a sua festa. E aqui nós falamos tudo sobre festas e como tornar esse dia realmente agradável e muito fácil para quem está organizando. Algumas pessoas ficam na dúvida se quando o convidado ele não confirma a presença, se realmente ele deve ser excluído da lista. Bom, a gente entende que se você enviou, ele recebeu o link, ele recebeu aí o contato da sua assessoria e também você certificou que ele leu a sua mensagem e não respondeu, a resposta é sim, ele deve ser excluído da sua lista. Afinal, quem realmente deseja ir à sua festa, ela realmente confirma. Então, quando você se depara aí com um convidado que ele não confirmou em nenhum momento, você pode considerar que ele não vai estar presente. Eu quero deixar uma diquinha extra aqui para você. Você tem dentro do seu site InVip, dentro do seu login, uma lista que ele vai se formando com cada status de cada convidado. Se ele confirmou, se ele não confirmou ou se ele está aguardando a confirmação ou se já foi confirmado, tá bom? Então, não deixe de fazer o seu site InVip e tenha dentro da sua lista de convidados para você ter total controle de quem vai estar presente na sua festa, tá bom? Agora ficou muito mais fácil, não é verdade? Assim, você não cria nenhum tipo de desperdício em relação ao tamanho da festa que você vai fazer. Muitas pessoas, às vezes, planejam uma festa, sei lá, para 100 pessoas e vão 30. Isso acaba gerando um custo que vai ser desperdiçado no final. Então, faça agora mesmo seu site InVip. Você tem um plano experimental e eu tenho certeza que você vai amar. Gostou da dica? Deixa aqui nos comentários e nos siga no Instagram. E aí